O ginásio do Olivar Lavarda é o lugar das grandes competições esportivas. Semana passada, por exemplo, sediou a Taça Brasil de Futsal Feminino. Atletas de várias modalidades ocupam o espaço para jogos oficiais e treinos. O nosso ginásio começa a utilização dele às 8 da manhã, vai até às 23 horas, praticamente de segunda a segunda, com as duas equipes de futsal, tanto masculino e feminino, com as equipes de vôleibol masculino e feminino no nosso ginásio também. Então, cotidiano, todas as manutenções, mantendo ele em dia, para que realmente os jogos, os treinamentos aconteçam da melhor maneira possível. A iluminação precisou de alguns ajustes. Foram substituídas lâmpadas queimadas por lâmpadas de LED durante essa semana, intercaladas por lâmpadas normais. Alguns reatores também foram trocados. Para a iluminação atender a demanda dos jogos da parte da noite, além... Enfim, deixando todas elas adequadas para ficar uma boa iluminação e que aconteçam jogos no período da noite. E durante o dia também, tendo em vista que nossos vídeos são todos pintados, devido à claridade, quando há jogos transmitidos pela TV, então a gente precisa dar uma melhor visualização para a questão de imagem também. A equipe que realizou a manutenção fez todos os testes para saber se ficou tudo conforme o esperado. Trabalho concluído a tempo. O Pato Futsal entra em quadra na sexta-feira, às 18h, contra o Ampere, pelo paranaense Série Ouro, além dos treinos da semana que dependem do ginásio e da iluminação com qualidade.